Nem sempre o seu professor vai trazer ali para a sala de aula as músicas que você quer tocar. Nem sempre ele vai abordar ali no estudo do repertório que ele desenvolve com você essas músicas. Nem sempre mesmo. Só que é importante que você converse com ele sobre as suas intenções, sobre o seu gosto musical, sobre o que você queria tocar. Conversa mesmo, mas não fica dependendo dele. É preciso que você tenha a iniciativa própria, mas também, quando eu falo para você conversar com ele, é para que você também não comece a ter aquela ideia. Ah, o meu professor é chato, ele não passa, então eu vou fazer aqui sozinho. Porque esse tipo de visão faz você entender que o seu professor é seu inimigo. E, na verdade, ele é o seu maior amigo ali na construção do seu talento musical. É ele que está junto com você, te ajudando, querendo, vibrando, torcendo para que você seja cada vez melhor e melhor. Então, converse com ele para que ele possa te orientar ali quais são os pontos importantes. Quais são os pontos que você tem que ter como orientações básicas ali, pontos de cuidado, ou até pontos de, olha, talvez nessa música você vai estar colocando a carroça da frente dos bois, porque tem essa dificuldade aqui, esse momento aqui, a gente precisa preparar a tua técnica para conseguir fazer isso, assim, assado. Então, conversa com ele sim, mas leva em paralelo se for possível. Se é chegado à conclusão de que é possível sim você estudar essa música agora, e por mais que ele não vai trazer isso para dentro da sala de aula, porque o seu professor tem outros propósitos, outros objetivos, ele está seguindo um caminho de evolução técnica com você, que ele não quer, talvez, se perder desse caminho. Então, talvez ele não vai abordar isso em toda aula com você. Leva em paralelo, mantém o estudo dela em paralelo, sabe? Organiza a tua rotina para que você realmente consiga desenvolver e consiga ter essa independência e não perca o prazer de tocar as coisas que você gosta, as coisas que você quer, ou até que você precise, porque às vezes você precisa aprender músicas para poder tocar em algum outro lugar que não seja só ali na escola, entendeu? Então, pensa sempre nisso, se o meu professor não traz as músicas que eu quero de forma espontânea, primeiro ponto, ele não poderia adivinhar, né, o que você quer, o que você precisa. Mas, converse muito, pede orientações e não dependa disso, estabeleça uma rotina em paralelo, porque isso faz muito bem para a gente, desde que não estejamos sozinhos aí, guerreando com o professor e colocando a carroça na frente dos bois, correndo o risco de pegar uma música muito avançada e aí empacando nela, na verdade, porque a gente atropelou o nível das coisas, antecipou coisas. Esse é o único cuidado. Do contrário, é muito saudável você também dar vazão a outro repertório que você queira estudar. Muito saudável mesmo, especialmente porque isso aponta uma maturidade, uma independência musical que está latente aí, que está aflorando. Isso é muito positivo, tá? Você tem o costume de tirar outras músicas? Como que é para você essa rotina de tirar músicas? Você coloca sempre no trilho da sua organização o repertório do seu professor e nada mais? Ou você tem esse hábito de não colocar nada do seu professor, é só o que você gosta, é o extremo oposto? Ou você equaliza, você fala, ah, eu toco sim outras músicas que eu acho bem interessante e eu consigo manter o estudo do professor sem empacar a minha rotina. Eu consigo dar foco no que o meu professor está trazendo para que eu evolua e também tenho aqui o meu repertório em paralelo e isso flui numa boa. Como que é para você? Divide comigo para eu te conhecer um pouco mais, para eu saber como que é a sua rotina. Você que está aqui me seguindo, está me ouvindo sempre, como que é a tua rotina de estudo? Põe aí nos comentários, deixa aí para mim. Tchau.